Saio de novo aqui com mais uma tranqueira aqui pra vocês, ó Jeep Renegade, novinho, novinho Olha aqui, confere 2016, automático Olha aqui o motorzão, mais legal o motor O bardal já tá pronto aqui, ó, pra colocar no motor Esse motor aqui é a grande evolução do Jeep O que que é? É 1.8 16 válvulas, esse motor aqui É o da estrada, meu amigo, a de ventre, lembra? Aí vem a Jeep e diz que colocou uma inovação Dá uma olhada aqui, dá um close aqui, ó Tu não tá comprando Jeep não, tá comprando um Fiat, meu amigo Abra o LX aí, tem mais de 50 pra vender Isso é ruim demais, mas vem cá Dá uma olhada aqui Meu amigo, esse tá novinho Tá com 10 mil quilômetros Sabe por quê? Porque o cara não aguentou o papo da gasolina, meu irmão É 4.9, papai, com litro que bebe demais Bora, vem pra cá A FIP dele é 6.9 Mas eu acho que tu não pode aqui O dono aqui não aguenta ver 40 Vem pra cá, PLM, loja de amigos